Aí check, check, check Me assomate Duplo, duplo, duplo Tá perdida Entendeu? Manda um salve Para o meu time de xadrez O Fisanal Salve aí pro Fisanal Opa, que isso, agora que eu entendi Ah, cês ficam trolando aí, né? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Mano aqui, mate em um Deita, menino Deita, rapaz Deita, Chesuório 7197 Conheceu aí o poder dos piões passados, rapaz? Isso aqui é a manada O nome disso é Ataque do Milharal Nodirbeck Abidud Qual que é o nome do cara? Krico, o que você acha Da autoconvocação do Darcy Lima? Vai, responda aí Isso, faz a limpa, meu irmão É seu, é tudo nosso Mate Mate em um Mate em um, meu Deus Pra que outra dama? Dá mate, meu filho Ah, não 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 Aí, ó Antes de eu fazer esse mate Aí Potezinho da manteiga Gui Comprei aí Quer dizer, comprei não Minha mãe comprou e me mandou Acho que foi presente Atrasado de aniversário, ó Fala tanto na manteiga Gui Tá aí, ó A famosa Eu ainda nem experimentei Eu vou ter que ver a receitinha lá do Evandro certinha ali Pra usar com sabedoria, né? Pra fazer o café bala, né? Vai ter que ser Acho que tem que colocar, sei lá Óleo de coco, manteiga Gui Um café especial Vou fazer Seguindo a risca lá O GM manteiga, né? Que é o Evandro Então Essa manteiga Gui Eu vou ler depois o rótulo dela aqui certinho Pra ver se fala alguma coisa especial Enfim Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã Odisrael Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Ah, não lembro mais o restante O Cricor derrubaria essa seta E certeza, né? O problema é que tem um detalhe, né? Quando o cara não derruba a minha seta Assim, eu fico sem graça De derrubar a seta dele na próxima Então Vai ser um match limpo Diferente Com certas pessoas, né? Cricor Que gosta de derrubar uma seta Não que isso seja ruim, né? Tudo bem, Cricor Você pode derrubar a seta aí São duas versões de Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Vinte e dois Caramba, tem que chegar a vinte e cinco Vinte e três Dama B3 aí, única Única Dama B3 única Vai lá Vai Não tenha vergonha de jogar a Dama B3 E ter sua Dama presa, seu capivara Vai, Dama D3 Joga Não tenha vergonha Dama B3 A4 Torre toma C5 Pião toma Dama No âmago dele Ah, entendi Ele quer jogar assim Bispa 6 na goela Deita capivara Nossa senhora Que varrida Que varrida Vamos voltar para o repertório Samambaia Vem afobada assim não Vem afobada assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Olha, ele ofereceu mais um empate Vamos ganhar uns segundos aqui Vamos lá, ganhar uns segundos aqui Dois idiotas jogando Volta Não é para abandonar Não é para abandonar